Senhor, mantenha essa chama acesa E não a deixes apagar Senhor, mantenha essa chama acesa E não a deixes apagar Permite que queime tudo O que não queres que esteja em mim Deixa somente permanecer O que vem de Ti, Senhor Senhor, mantenha essa chama acesa E não a deixes apagar Senhor, mantenha essa chama acesa E não a deixes apagar Permite que queime tudo O que não queres que esteja em mim Deixa somente permanecer O que vem de Ti, Senhor Senhor, mantenha essa chama acesa E não a deixes apagar Senhor, mantenha essa chama acesa E não a deixes apagar Permite que queime tudo O que não queres que esteja em mim Deixa somente permanecer Deixa somente permanecer O que vem de Ti, Senhor Senhor, mantenha essa chama acesa Senhor, mantenha essa chama acesa E não a deixes apagar Senhor, mantenha essa chama acesa E não a deixes apagar Para a pa-pa-pa-pa-pa Para-pa-pa-pa-pa